Hora de show de ofertas da Gold Veículos, é com você Rafael! É isso aí Cássia, show de ofertas Gold Veículos, voltamos aqui pra você, dois minutos e meio repleto de ofertas pra você aqui na Gold Veículos com um ano de garantia, só aqui na Gold Veículos pra você, ótima oferta e Fiat Ideia no 2007, perdão, 2008, completada pra você com um ano de garantia, só aqui na Gold Veículos, preço especial R$ 25,990, para tudo! R$ 24,990, só pra você agora, neste final de semana, com um ano de garantia aqui na Gold Veículos pra você! Olha essa nova oferta pra você, com preço super especial, a doblou ano 2004, completaça, com sete lugares pra você e pra sua família viajar nessas férias, passear bastante, preço super especial R$ 22,990, essa doblou ano 2004, sete lugares pra você! Agora que você quiser consignar o seu carro, tá ruim de vender por aí, a Gold Veículos vai consignar ele, se não vender em 30 dias, compramos o seu carro, façamos um desafio pra você, se você não vender seu carro aqui na Gold Veículos em 30 dias, vamos comprar o teu carro e dar um ano de garantia aqui na Gold Veículos pra você! Se quiser ligar pra nós, o telefone DDD19-33058310 ou o site www.goldemultimarcas.com.br Olha essa oferta pra você, com mais um ano de garantia aqui na Gold Veículos, é só saber o ano 2011, trem de cabine estendida, completa com ar-condicionado, direção hidráulica e vidros elétricos! Apenas R$ 25,990, é aqui na Gold Veículos, com um ano de garantia! Agora pra você que é um Celta Spirit 4 Portas, anos 2007, uma pequenininha entrada de R$ 2.000, você vai pagar 48 vezes de R$ 489, 48 vezes de R$ 489! Agora você que precisa de um carro pra passear, trabalhar, viajar com a família, essa S10, ano 2008, completa pra você com um ano de garantia, é só aqui na Gold Veículos! Você vai pagar nesse carro R$ 37.990, com um ano de garantia! Agora também tem esse Uno pra você que você tá vendo aí, com uma pequena entrada de R$ 2.000, você vai pagar 48 vezes de R$ 3,99! Vem pra Gold Veículos, na Avenida Domício Pacheco e Silva, R$ 1.238, um ano de garantia! Vem pra Gold Veículos! Show de ofertas pra você! Aproveite!